Você faz ideia de qual é o preço do mel mais caro do mundo? Chuta um valor aí e vamos ver se você chegar ao menos perto do valor cobrado no mercado. E não se esquece de se inscrever no canal que é muito importante. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Apslogia novamente. Ontem eu estava dando uma lida a respeito de coisas relacionadas ao mel e eu fiquei curioso, me veio um pensamento, quanto será que está o preço do mel mais caro do mundo atualmente? Aí fui dar uma pesquisada e o resultado é um pouco assustador. Daí confirmei que o mel da Turquia continua sendo o mel mais caro do mundo. Esse mel já faz algum tempo que ele está no livro dos recordes como o mel mais caro, só que eu estava desatalizado em questão de preço, quanto que está o preço atual. Como vocês sabem, quando veio a pandemia, o preço de todos os produtos apícolas subiram muito. Nós saímos lá de 4, 4,50 quilos do mel brasileiro aqui em 2019 para 14, 15, 16 reais em 2021. E se o mel convencional ele basicamente triplicou de valor, imagine esse mel da Turquia que é tido como um dos meios medicinais mais eficazes, mais poderosos do mundo. Não sei se vocês sabem, mas a Turquia é um importantíssimo player no mercado mundial de mel. Isso porque ela só perde para a China, a Turquia atualmente é o segundo maior produtor de mel do mundo. Para vocês terem ideia do volume de mel produzido pela Turquia, o Brasil em 2020 bateu o recorde de exportação de mel. Nós exportamos cerca de 45 mil toneladas aproximadamente. A Turquia conseguiu exportar quase 180 mil toneladas. Mas o mel do vídeo de hoje é o mel que só dá nessa gruta 2.500 metros de altitude, nessa região exatamente. E esse mel, ele male male chega a 80 quilos por ano. Você tem que fazer uma reserva com um mês de antecedentes para conseguir comprar esse mel. Nós não sabemos com precisão por que o pessoal paga uma fortuna nesse mel. Mas se eles estão pagando é porque o produto está trazendo o retorno que eles imaginavam que ia dar. Afinal de contas, não são pessoas físicas comprando esse mel. Dificilmente alguém, o Pedro, o João, a Maria, vai lá comprar esse mel. É um mel que é comprado por indústrias farmacêuticas ou áreas afins. O que se sabe é que é um mel muito mais rico em fenóis, flavonoides e minerais. Se ele é muito mais rico em minerais, significa que é um mel escuro. Na descrição dele fala que é um mel escuro e amargo. Então, quanto mais mineral no mel, mais escuro ele vai ser. Quem tiver curiosidade, entra no Google e procura Centauri Honey que vai aparecer o site que vende esse mel mais caro do mundo. E lá tem, inclusive, o certificado de garantia da qualidade e tem também as tabelas informando magnésio, potássio, flavonoides, fenóis, umidade. Enfim, a composição fisico-química desse mel. E isso é bacana porque dá para a gente comparar com o nosso mel e ver se realmente dá muita diferença. Essa é a tabela fisico-química que eles disponibilizaram no site. A gente pode ver aí, o potássio nesse mel turco é de 3.963 miligramas por quilo. Quase 4.000 miligramas por quilo. Para você ter uma ideia, o nosso mel brasileiro escuro vai ter em torno de 1.700 miligramas. Então, esse mel lá da gruta da Turquia, ele tem mais que o dobro de potássio que o nosso mel. Se for um mel clarinho do Brasil, vai ter cerca de 200 miligramas por quilo. Então, é muito inferior à quantidade. O magnésio, o mel turco, tem 218 miligramas por quilo. O mel brasileiro, quando é escuro, tem 35 miligramas por quilo. E quando é o mel claro, tem em torno de 19, 20. Então, é bastante diferente também. Os fenóis, o mel no Brasil varia de acordo com a região, com a florada. Mas, vai estar em 38 e 45. O mel turco, 77,6. Os flavonoides, no Brasil, o nosso mel apresenta de 0,7 a 6,7, mais ou menos. Esse mel da Turquia tem 18,3. Opa, 18,53. Então, realmente, esse mel da Turquia, dessa gruta, tem uma quantidade de minerais muito acima do mel convencional. E também de fenóis e flavonoides. Ah, aliás, de onde que eu tirei essas informações do mel brasileiro? Tá nesse livro aqui, o Manual de Apicultura. É um livro antigo, de 72. Deixa eu ver se eu acho aqui. Composição físico-química do mel. Aqui, na página 130, nós temos uma tabelinha mostrando vários minerais. Potássio, cloro, enxofre, no mel claro e no mel escuro. Vou fazer um vídeo sobre isso também, que é bem interessante. A gente perceber a diferença. Por que o mel é claro e o outro mel é escuro? É basicamente pela diferença de minerais que nós temos. Imagina, o mel da Turquia tem muito mais que o nosso mel escuro. Então, ele é realmente um mel diferenciado em questão de, pelo menos, aparência e o paladar, com certeza, deve ser diferente também. E se o pessoal paga a fortuna por ele é porque deve ter alguma propriedade, realmente, que vai ajudar ali a tratar alguma coisa. Tanto os fenóis quanto os flavonoides são compostos antioxidantes. Essa palavra ficou meio na moda, uns anos atrás, tudo era antioxidante. Ah, esse chá é antioxidante. Esse alimento é antioxidante. Mas, afinal de contas, o que é antioxidante? Imagina que o seu corpo, ele produz lixo o tempo inteiro. Imagina que você come lá o seu arroz, feijão e um bifão. Então, seu corpo aproveita parte dos nutrientes desse alimento, parte que não é aproveitada, você vai jogar fora. Você vai lá na privada e descarta que o seu corpo não aproveitou. Na sua célula, seu corpo tem trilhões de células, acontece a mesma coisa. A célula precisa de nutrientes, energia para funcionar. A célula da sua pele, do seu olho, do seu cérebro, do seu estômago, todas as células do corpo, precisam de energia para exercer a sua atividade. Só que, da mesma forma que você não absorve tudo o que você ingere, a célula também. Ela ingere vários substratos, vários nutrientes para conseguir trabalhar, só que ela não aproveita tudo. Ela tem o descarte dela. Põe isso aí em 40, 50 anos acumulando lixo no seu organismo. Esse lixo que eu estou falando são os famosos radicais livres. Então, seu corpo está o tempo inteiro produzindo radicais livres. E quando esses radicais livres ficam acumulando no seu organismo, ano após ano, depois de 30, 40, 50 anos acumulando essas toxinas, isso pode gerar uma série de doenças. AVC, infarto, vários tipos de câncer, Alzheimer, entre tantas outras. Então, virou modinho um tempo atrás, pessoal tentar descobrir alimentos funcionais, alimentos que ajudam na eliminação dos radicais livres. E esse mel da Turquia tem grande quantidade desses compostos fenóides e flavonoides que ajudam bastante na eliminação dos radicais livres. Mas vocês estão curiosos com o preço, né? Vamos lá saber quanto custa, finalmente, esse mel dessa gruta lá na Turquia. Ó, nós temos quatro tipos diferentes. Nós temos o clássico, que é a produção estimada de 40 quilos por ano e está custando, atualmente, 7.500 euros por quilo. E você faz o pedido e você vai receber de três a seis meses após a confirmação do pagamento. Tem uma segunda opção, que é a produção estimada de 15 quilos por ano e custa 15.000 euros por quilo. A outra opção, ó, a produção estimada é de apenas 1 quilo por ano e custa, simplesmente, 75.000 euros esse quilo. E o mais caro de todos, produção estimada de 1,6 quilos por ano e ele é vendido em embalagens de 800 gramas. Ou seja, eles pegam a produção total e dividem em dois frascos. Cada frasquinho de 800 gramas está custando a bagatela de 175.000 euros. Então, se você botar o euro aí a seis reais, aproximadamente, dá mais ou menos um milhão de reais, 800 gramas desse mel. É mole ou não? Mas se você passou perto do valor, eu confesso pra vocês que eu passei muito longe. Eu chutei aí de 50, 60 mil reais por quilo e, na verdade, está custando aí quase um milhão de reais por 800 gramas. Então, está muito fora o meu chute. Vou até entrar em contato com esse turco pra ele patrocinar o canal, mandar um meio quilinho pra nós aqui pra mostrar pra vocês a embalagem. O que vocês acham?